Ele se deu em meu lugar, morreu pra que eu pudesse enfim viver Um sacrifício vivo se entregou por mim e fui atraído a ti Tua voz que me gritou de lá, do cálvar e me despertou e hoje sei que vivo, estou Mentalmente ligado em ti, já reconheço tua voz, já não vivo mais eu, mas vivo em mim Com difícil é eu entender que minha vida valeria a cruz, maravilhosamente me alcançou Transpassado, sangue e água, verteu por amor Humilhado e exaltado, o grande eu sou Ele se deu em meu lugar, morreu pra que eu pudesse enfim viver Um sacrifício vivo se entregou e fui atraído a ti Tua voz que me gritou de lá, do cálvar e me despertou e hoje sei que vivo, estou Mentalmente ligado em ti, já reconheço tua voz, já não vivo mais eu, mas vivo em mim Quão difícil é eu entender que minha vida valeria a cruz, maravilhosamente me alcançou Transpassado, sangue e água, verteu por amor Humilhado e exaltado, o grande eu sou Transpassado, sangue e água, verteu por amor